E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Leonardo Queiroz, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamesMS. Hoje vamos tratar de mais um problema crônico dentro do jogo, coisa que não pode, nem nos piores pesadelos, estar no próximo jogo do Fórmula 1 2024, que é a questão do force feedback. O tanto de mensagem que eu até hoje recebo no meu WhatsApp perguntando Queiroz, por que eu não consigo sentir o carro dentro do jogo do Fórmula 1? Porque o force feedback do jogo não presta, a verdade é essa. E a gente vai bater um papo sobre isso, não é achismo, testemunhos, por isso que eu estou aqui dentro do fórum, que nós vamos passar aqui pelos comentários relacionados a force feedback, você vai ver que não é um piloto só que sente, não é um só volante que a pessoa passa por isso, não. Todos os volantes dentro do jogo do Fórmula 1 tem um comportamento extremamente diferente relacionado a force feedback. Então a gente vai conversar sobre isso hoje, especialzinho de carnaval, segunda-feira de carnaval, a gente tem que também dar uma cutucada no jogo para você almoçar tranquilo, salvar seu bucho, você está com saudade, você gosta de salvar seu bucho, vem no vídeo do canal GamesMS hoje, então é dia de você ver mais um desses vídeos cri-cri do Queiroz. Então se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o like, comente também se esse conteúdo aqui é legal, não esqueça de dar sua opinião, né? Dê sua opinião nos comentários, posição negativa, positiva, enfim, eu leio todos os comentários, mesmo que eu não responda todos, mas eu confiro todos, tá? Você pode ter certeza que seu comentário não passa a batir aqui do Queirozinho. Também não esqueça de seguir os nossos patrocinadores na equipe CRT, tá aí o Instagram dela na descrição e também o Instagram da nossa parceira WF1 Racing, do nosso amigo Lobão também, então passa no Instagram dela e não esqueça de seguir também o Queirozinho no seu Instagram, tá? Então vamos embora. Meu irmão, é um conteúdo que já está abatido, mas não foi resolvido. O jogo foi lançado em junho do ano passado, né? E até hoje o problema continua o mesmo dentro do jogo. Parece que quando tu liga o volante, o bicho se transforma, né? Ele perde totalmente a leitura dentro do Fórmula 1T3, cara, Force Feedback, né? Então vamos abrir aqui, vamos abrir aqui os problemas técnicos dentro do jogo, ó. Logo de cara tem aqui, Fórmula 1T3 no Force Feedback, né? Crazy, aí, 0-2-0-2. Vamos abrir aqui, tem 15 respostas. O meu F1 está sem Force Feedback no Logitech 920. Alguém sabe como resolver? Duas pessoas tiveram esse problema. Duas não, meu filho. Duas milhões de pessoas, né? Aí está aqui. Problema no Force Feedback é resolvido. Fantástico. Isso daqui é boot, tá? Isso daqui é boot. Eu já estou ligado que esse boot aqui vem e diz que o problema foi resolvido, né? Mas é mentira, meu irmão. É mentira. Aí, ó. No F2X3, Meloistec Pro Racing não tem Force Feedback para o F2X5. Alguém sabe se foi resolvida a situação? Neste momento o volante está 10.5 Force Feedback no jogo a 150% mesmo. O cara estava com 150%. E pouco nota jogar o Triforce. Hoje, com o patch melhorou, mas o Force Feedback está na mesma coisa. Está aqui, ó. Problema já resolvido. Fantástico, ó. Está vendo? Parece robô, ó. Ele botou aqui o problema e meteu duas vezes, ó. Problema já resolvido. Fantástico. Na verdade, 3, né? Você vê? Não dá para confiar nem no fórum mais. No meu 923 ainda não resolveu nada, mesmo depois do patch. Ainda continua... Aí. No meu Truth Master continua sem Force Feedback. Joga no Xbox One. Já tentei mudar as configurações no jogo, mas Force Feedback continua sem. Aí o problema do Force Feedback foi resolvido. A gente nunca sabe se é verdade ou se é um robô, né? Obrigado por avisar que foi resolvido. Está aí, ó. É brincadeira, hein? Ó. Multiplayer normal, Force. Singleplayer, às vezes a opção de tomar de tempo fica sem Force. Eu tenho que descer o jogo na tela do Windows, abrir o software da Logitech, aí volto para o jogo e funciona. Isso daqui é uma coisa que acontece, talvez, e funcione dentro do PC, né? Se você usa aí o volante Logitech, você abre lá a questão. E para quem joga no PlayStation, faz o quê? Desliga o jogo e chora, né? É o que tem, né? Está aqui o cara no PC, ele desliga, vai lá no aplicativo da Logitech, né? Se você tiver um T300, você abre o programa da Trutimaxe. Se você tiver um Fonatech, você abre o da Fonatech e entra dentro do jogo depois. Mas, e se você é do console, meu irmão? Não tem como, né? É muito chato e espero que resolva. Se isso acontecer na corrida, o multiplayer será horrível. Acontece, meu filho. Meu volante, Trutimaxe, T300. Toda vez que minimiza o jogo, ele perde Force Feedback. Isso acontece. Meu irmão, ó. Se você já está há algum tempo dentro do jogo do Fórmula 1, você sabe que quando você dá o flashback também, né? Você aperta o flashback lá. É batata. Vai dar cagada o teu Force Feedback, né? Tu chega na cor, parece que tu nunca dirigiu o volante. Até no controle também acontece, né? Você perde na hora o Force Feedback quando você dá aí o volante, Force Feedback, V993. Não funciona no F23, ok? Tendo problema com o meu volante modelo. É, mas esse volante aí, eu não sei nem que volante é esse, meu irmão. Sério. Cadê? Vamos pegar mais um de Force Feedback aqui, meu irmão. É toda hora. Sempre aparece um, ó. Volante G29 está sem Force Feedback no F23. Tá aqui, ó. Um mês atrás. Aí, tá aqui. Meu volante G29 está sem Force Feedback. Já fiz de tudo. Atualizei o driver. Reparei o jogo. Continua. Isso é somente no F23. Eu tenho outros jogos de automobilismo e o volante funciona normalmente. Só no F23 que... Ah, o Chase é horrível. Estou com o mesmo problema. No meu caso, o Force Feedback não funciona quando estou dentro do traçado. Se eu saio da pista, eu piso na zebra e ele funciona. O Force Feedback não funciona quando estou dentro do traçado, porém, quando eu saio da pista ele funciona. Meu irmão, é inacreditável como é tanto volante com o mesmo problema, né? Eu recebo muita mensagem que o T300 acontece toda hora. Eu jogo no T300 também. Então, meu parceiro, é avacalhado. Você não sente nada. Você pode botar o Force Feedback no volante em 150. Aí, se tu for jogar... Eu também dou umas voltinhas no Aceto Corsa, né? No Aceto Corsa, meu irmão, tu sente até a alma do carro querendo sair. Entendeu? Quando você vai para a Fórmula 1, não. Aí, para a Fórmula 1, simplesmente some tudo. Você não consegue sentir nada, cara. E para um jogo de corrida competitivo, é necessário que o Force Feedback. Você tem que sentir o carro, meu irmão. Você tem que sentir o carro. Não tem jeito. Né? E você não sente. Você não sente. Você acha que você está andando que nem uma borracha, né? Indo para o lado, para o outro volante, vira uma borracha na tua mão. Aí, tem vários problemas aqui. Vou procurar outro Force Feedback, ó. Aqui, meu irmão, Force Feedback é um dos que mais tem. Está aqui, ó. 923 de novo. Já atualizei o jogo e, apesar de aparecer nos controles e já ser definido os sets no comando, continuar não dá. Único jogo que isso acontece. Alguém pode me ajudar? Único jogo que isso acontece. Único jogo. Todo mundo comenta a mesma coisa. O meu volante está funcionando normal, gente. Não tem problema no volante, não. É porque o jogo não presta. É isso aí. Você tem que falar de jeito, né? Olha como o Queirozinho fala. Adquiri o Fórmula 1 23 para o Playstation 4. Estou conseguindo. E não estou conseguindo jogar com o meu volante. Truthmaster Force Feedback. Ele não é detectado na sua configuração. Alguém encontrou? Aqui é porque esses volantes mais antigos também, né? T-80 não é reconhecido. Também estava com esse problema aí, o T-80 ainda, de não ser reconhecido. Rapaz, não é nem Force Feedback, não. Isso daí é porque o volante simplesmente não vai, né? T-500 também não é reconhecido, né? G-923, Xbox Series X. Não funciona. Aí, ó. O jogo não consegue reproduzir, meu irmão. Ah, cadê? Vamos pegar outro Force Feedback aqui. Meu irmão, é só que tem, cara. É só que tem. Eu não sei como é. Force Feedback, problema no CSL do Fanatec. Olha aí, ó. No Fanatec também, ó. Problema com o Force Feedback do Fanatec, CSL, DD. Ao pausar o jogo e voltar, o jogo simplesmente some. Tá aí o Force Feedback. É isso que a gente está falando, né? Pause. O... Flashback. É assim, meu irmão. O jogo não tem Force Feedback decente, né? Vamos falar a verdade aqui. Não adianta passar pano. Você não adianta passar pano. Você vai perder o seu carnaval bêbado aqui, né? Estirado numa calçada. Vindo aqui no canal GamesMS pra destilar ódio contra o Queirozinho porque ele tá falando a verdade. Não, você não vai. Tenho certeza que não, meu irmão. Vamos ver, ó. Ah, voltou em breve. Não consigo atualizar. Camargo no cockpit. Jogo fechando sozinho. Telemetria. Doutor de mais opções. Jogo totalmente embaçado. Jogo está salvando a tomada de tempo. O jogo não tá pedindo a redefinir a senha. Deu no crossplay. Mudança. Logo de tech 923 botões. Meu irmão. É tanto do problema. Até aqui já é na época do lançamento, já, né? E já é na época do lançamento. Ele já vinha com esse problema do Force Feedback aqui desde a época do lançamento. Desde a época do lançamento. E eles simplesmente não ajeitaram. Você vê que hoje... Até aqui, ó. Aqui, ó. A gente já tá no dia 12 de fevereiro. Aí tivemos aí uma mensagem do cara. Fórmula 1 no Force Feedback. Ontem, né? Dia 11 de fevereiro. Agora o cara vindo também num fórum. Dia 11 de fevereiro. Domingo de carnaval. Pra dizer problema do jogo. O cara também tava desocupado na casa dele. Não tava, não? Fala pra mim aí. Domingo de carnaval. O cara ligar o computador. E criar um formulário. Dentro do jogo da EA. Do Fórmula 1. A poder dizer que o bicho tá sem Force Feedback. Eu vou te contar uma coisa, hein, meu filho. Domingo de carnaval dizendo que o jogo tá sem Force Feedback. Eu vou contar pra tu, hein. Quando eu vi isso aqui eu falei, não. Tem que fazer um vídeo pra esse cara. Especial de carnaval. Esse cara é um anjo. Esse cara é um fantástico. Esse cara é pra casar, hein. Pô, tem que botar a fotinha aqui, meu filho. Bote a fotinha aqui. Mostra quem você é. Porque você é um pra casar, meu irmão. Tá aqui, ó. Crazy 0202. Brincadeira, né? Então é isso, gente. Não adianta. É um problema crônico. Um problema que vai até o final do jogo. Eles não conseguiram ajeitar. Independente do volante que você tenha. Não tem solução. Não tem. Não tem. Não adianta você vir aqui e dizer assim. Queiroz! Me faça aí. Como é que você colocou Force Feedback no seu volante, queirozinho? Não tem como. Tá? Então já desista. Se você gosta de jogo com Force Feedback, você joga o acento-coça aí. Você pega o seu computador e baixa o iRace, né? O automobilista. Aí você começa a sentir o carro. No Fórmula 1, meu irmão. É intuição. É ali. O feeling mesmo teu. Porque é difícil. Não tem Force Feedback dentro do jogo. Você coloca aí 150 aí, meu irmão. Você não sente o carro. Tem jogo que a gente joga, bota 30, 40 dentro do jogo. E você sente até o espírito do carro querendo sair. E você puxando ele pra esquerda e pra direita e o bicho nem obedece. Complicado. Complicado. E aí, não tem solução. Tá? Não tem solução. O queirozinho até hoje ainda está vendo avião nisso daí também. Não sente o carro, né? Você sai de um volante e vai pra outro, por exemplo. Você pega o Fanatec. O Fanatec você ainda sente um pouquinho, tá? Agora, quando você vai pro T300 ou pro G920, do G29, né? É sofrimento. Sofrimento. Sou testemunha, tá? Sou testemunha que não tem jeito. Independente da marca do seu volante, esse problema vai arrastar você até o final do Fórmula 1 2023. Então, qual a sua opinião? Force Feedback funciona perfeito? Comente aí embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui. Todo dia tem conteúdo de Fórmula 1 2023, você sabe. Aqui nós não passamos pano, né? Tem que massacrar o jogo. A gente massacra mesmo. Traz crítica pesada. Porque a gente sonha ainda em pegar um jogo que preste, efetivamente, em todos os aspectos. Mesmo sendo feito por essa EA que gosta de uma graninha, né? Então, um forte abraço do Queiroz. Cuide-se muito bem. Fui.